Olá minha filha, ela tá gravando Oi gente, nós estamos aqui pra fazer o vídeo da pilação Que que é pilação? Aí a pessoa fica maluca, né? Você sabe muito bem Então, olha É pra gente Beijos, vamos começar o vídeo Uhul Para, não, cara, tio Para Olha aqui, ó Ah É daqui vocês, pô, caralho Só que Eu sou mulher E aí E aí, mano Tá filmando? Ele tirou Pra colocar no YouTube Olha aquele gayzinho ali, ó Olha esse gayzinho aqui, ó Sai fora, né? Quebrar esse celular aqui, ó Sai Tá escutando? Sai, é Agora falando Quebrar essa porra aqui, ó É igual Fora Eu vou dizer pra mamãe Guarda lá Eu vou lá Vídeo do viadinho Vídeo do viadinho Vídeo do viadinho Agora chora, menina, vim cá, mostra aqui, tô fumando, tá doida? Agora chora, menina, bora brincar, bora lá com o cheiro aí, com a Cecília na boca dele, todo mundo pega um pouquinho, não, a mamãe vai ralhar, não, solta, a mamãe vai te ralhar. Deixa isso, amará. Não tá vendo que eu tô mexendo na cama? Isso, né, vamos passar no cu do cheiro, né? Que loucura, menina, né? A mamãe, o que é que chegou? Certo, certo, certo. Tira da mão de trás. Bora, mamãe, eu vou te ralhar. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Eu já parei. Eu só tô olhando lá na porta. Respeito. Parceria. Super ação. Mamãe, sai, 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 sai. Mamãe, só tem água quente, a água gelada que tem, tá pedrada, tia. Não dá água da torneira mesmo. Tchau, tia, ela passou. Tchau, tchau.